O que é que vocês falam? Sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzerão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar sobre o Cruzeiro ter anunciado a contratação do goleiro Anderson, jogador que estava no Atlético Paranaense e assinou o contrato aí por duas temporadas. Do meu ponto de vista, grande contratação, né? A gente sabe aí do retrospecto do Atlético Paranaense em contratar goleiro e trabalhar com goleiros, né? E o Cruzeiro conseguir levar aí um dos jogadores aí, vamos dizer, na linha de sucessão nessa equipe do Atlético Paranaense, porque lá é sempre assim, os caras sempre tem uma reserva para o lugar do cara que está no gol ali titular. Aí o cara titular joga a bola pra caramba, entra o reserva e o reserva destrói também e é vendido e vai nessa infinidade, né? E aí o Bento lá está jogando bola pra caramba, assim como estava o Santos antes do Bento, assim como estava o Everton antes do Santos, nem o Bento saindo ia ser o Anderson aí na linha de sucessão, né? Mas agora ele veio para o Cruzeiro e no meu ponto de vista é bom reforço, é um cara ali muito bom. Eu sei que alguns ali ficaram até falando, né? Eu vi alguns torcedores questionando aí essa contratação, falando que não precisava, era contratação aí que não era necessária, mas é necessário. Se a gente não sabe sobre as adversidades da vida, talvez aí o Rafael Cabral fique um jogo suspenso, talvez ele se lesone, claro, isso que nunca aconteça aí com ele, mas são coisas que podem acontecer no mundo do futebol e a gente tem que estar preparado para isso, né? E lembrando que ele não tem um salário alto, então é uma contratação bacana assim com dois anos de contrato, um jogador ali muito qualificado. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então assim, galera, vamos falar aí sobre o mercado da bola, porque o Cruzeiro anunciou aí a contratação do goleiro Anderson, né? O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação aí do jovem goleiro de 24 anos, jogador que saiu livre do Atlético Paranense e assitou o contrato de duas temporadas, ele que tinha assinado um pré-contrato, só chegou agora, ele assitou o pré-contrato no fim da Série B do ano passado, mais ou menos, né? Mas o Atlético Paranense não tinha liberado ele, por isso que ele só chegou agora, viu? E assim, galera, o Anderson foi um dos primeiros nomes a acertar com o Cruzeiro para 2023, mas foi um dos últimos a chegar e ser anunciado. Ele não foi liberado antecipadamente para o Atlético Paranense com quem tinha vínculo até o fim de 2022. No começo desta semana, chegou a Belo Horizonte para realizar exames médicos e assinar o contrato e chega para ser substituto imediato de Rafael Cabral. O goleiro falou sobre a possibilidade de jogar no Cruzeiro em um vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais e disse assim, ó, abre aspas. Vamos lá porque o ano é muito longo, se Deus quiser, vamos ter muitas conquistas. Todos os jogadores sonham em chegar a um clube gigante como o Cruzeiro. Já joguei no Mineirão contra o Cruzeiro e sei da força que a torcida tem aqui dentro. É muito gratificante estar do lado. E galera, o Anderson tem 24 anos, era reserva imediata do Bento no Atlético Paranense, fez 13 jogos na temporada passada. O goleiro foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, onde não chegou a estrear no profissional e por lá foi emprestado ao Santa Cruz e ao Atlético Paranense, onde está em definitivo desde 2020. O furacão cedeu o Anderson ao Náutico nos dois últimos anos por empréstimo e o jogador tem quase 80 jogos como profissional, né, e nos últimos dois anos assim, né, porque no ano passado, em 2022, ele não estava no Náutico, ele estava no Atlético, mas aí nos outros dois anos antes, né, ele estava sim no Náutico aí emprestado, viu? Ganhou uma rodagem, é um jogador até experiente, já jogou muitas partidas e claro, do meu ponto de vista, boa contratação do Cruzeiro ali, né, uma reposição rápida e barata aí, né, em caso, né, alternativa aí ao próprio Rafael Cabral, se ele estiver num momento ruim, se ele não estiver bem e etc, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!